Hoje eu estou trazendo mais uma gaiola aqui para vocês da Small Rig, dessa vez para a Sony A7II, A7R II e A7S II. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que ela pode fazer. Dessa vez eu adicionei o monitor da Worldview com cabo espiral e também um LED. Mas você também pode estar utilizando diversos outros tipos de equipamento nessa gaiola. Gaiolas te dão a possibilidade de colocar diversos acessórios na sua câmera. Além disso, você pode estar adicionando a sua câmera a outros aparelhos usando uma gaiola. Então ela facilita e muito a sua vida. Nesse caso a gente está colocando a nossa A7R II na vertical no nosso Crane 3. Outra coisa muito legal das gaiolas é que você pode estar colocando no seu tripé e removendo a bateria de forma muito mais fácil, sem precisar de tirar a sua câmera do tripé. E aí, curtiu esse produto? Então corre no site da Worldview e garanta logo o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Tchau!